Fala galera! Beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas. Pessoal, tô com mais esse vídeo aqui, dessa vez pra vocês um pouquinho a respeito da minha experiência com o Galaxy Note. Já tem mais ou menos um mês que eu tô com ele e resolvi fazer esse primeiro... Falar essa primeira opinião a respeito desse celular. Só lembrando aí pessoal, eu peguei esse telefone por R$ 2.600,00 em 10 vezes. Esse telefone foi lançado em agosto de 2018 e agora a gente tá chegando em outubro de 2019. Mas é um aparelho extremamente atual ainda. Pra quem não sabe, ele tem duas versões. Uma versão de 128GB de memória interna, que é esse aparelho aqui. E ele tem 6GB de memória RAM e tem uma segunda versão de 512GB com 8GB de RAM. Quem acompanha o meu canal e sabe que eu tinha um iPhone 7 e eu tenho um iPhone D e um iPhone 4. Então, eu resolvi mudar pro Android, porque eu acho que os iPhones tão muito caros. E como eu esperei um pouquinho assim, os Android normalmente eles caem mais preços que o iPhone. Eu resolvi pegar esse aparelho aqui. Pra experimentar de novo, como que é usar novamente aí os Androids. E falar um pouquinho o que eu tô achando já deste aparelho. Pra mim, o primeiro ponto dele positivo, disparado, é a tela. Esse aparelho aqui tem uma tela Quad HD. Vou colocar aqui nas configurações pra vocês verem. Aqui, visor. Eu tô deixando aqui no Full HD+, mas vocês podem ver aqui, ó, que ele é Quad HD. Quad HD é 2K. Deixa eu até aplicar aqui. Normalmente eu deixo no Full HD pra poder economizar um pouquinho de bateria. A tela desse aparelho, o melhor que tem nesse aparelho é a tela. Não precisa de vídeo em 4K. Então, a qualidade dela é excelente. É uma Super AMOLED. É uma outra coisa que eu gosto muito nesse aparelho. É o tamanho da tela. E isso é engraçado, porque ao mesmo tempo que é um ponto positivo, também ela causa um pouco de problema. Por quê? Pra você mexer com a rede social, assistir vídeo, Netflix, YouTube, o Amazon. Tô aqui com o Amazon Prime. Pra isso, é excelente. No bolso incomoda um pouco, porque ele tem 6,4 polegadas de tela. E em suporte de carro também, não fica bom. Ele é muito grande, ele fica um pouco desequilibrado. Dá um probleminha quando a gente põe ele no suporte do carro. Não é um aparelho assim fácil de você fazer essas coisas. Mas pra vocês terem uma ideia aqui, mais ou menos do tamanho da tela, Eu tenho aqui um iPhone 8 Plus, que de costas, vocês podem ver que o tamanho do aparelho é similar. Embora o iPhone 8 Plus esteja um pouquinho mais largo e esse aqui esteja um pouquinho mais esticado. Porém, quando você vê esse aparelho de frente, aí você vê a diferença que é o tamanho da tela. Por quê? O iPhone 8. Vocês podem ver que tem uma borda muito grande aqui, e em cima, e embaixo, onde fica o leitor digital. Então, ele tem uma borda bem grande. Enquanto, aqui no Galaxy Note, a borda é mínima. Eu vou pôr uma página branca aqui, pra que vocês possam perceber aí, que a borda do aparelho é mínima. Lançaram agora o Note 10. Eles diminuem ainda mais essa borda. E em breve, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês aí, se vale a pena trocar o Note 9 pelo Note 10 ou o Note 10 Plus. Mas vamos voltar aqui ao aparelho. As câmeras desse aparelho, eu gosto muito. Ele tem uma câmera dupla na traseira e uma câmera simples na frente. A câmera é ok. Os aparelhos novos, ele tem vindo com três câmeras, mas esse aqui é ok. O leitor biométrico dele é ótimo. Ele tem desbloqueio pro íris, também. Que eles falam que pode ter... Não é tão seguro. Mas, além de vários itens de segurança aí, do desbloqueio, ele tem também de íris. Ele vem, uma coisa que eu gosto muito, com rádio. Tá aqui, vocês podem ver aqui o ícone do rádio. Só que o rádio não funciona muito bem, não. Ele chia bastante. Então, independente de onde eu estou, eu já fui tentar olhar uns três, quatro lugares. Em todos os lugares que for o rádio, ele chia. Só que, às vezes, tem um lugar que você quer escutar, ouvir um jogo, uma coisa, já é um quebra um gado excelente. Ele roda os aplicativos muito, muito liso. Ele é bem rápido pra abrir os aplicativos. Vocês podem ver aqui. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Banco. Waze. Android Auto. Então, pessoal, quanto abrir aplicativo, é ótimo, é rápido. Outra coisa também que eu gosto muito do aparelho. É a canetinha. A canetinha, normalmente, eu não uso. Pra controlar aí, foto, essas coisas. Pra tirar foto, isso aí, pra mim, não tem tanta serventia. Mas eu gosto muito. Pra usar o bloco de notas. Vocês podem ver aqui, ó. Às vezes, eu tenho algumas ideias aí pros vídeos. Eu corro e escrevo na própria tela. Só não reparem a letra. Minha letra é uma letra meio estranha, bem ruim. Mas, enfim. Às vezes, eu tô no trabalho, tô em qualquer lugar. Me dá uma ideia. Eu já pego o canetinho e anoto na tela. Isso aí é excelente. Uma função que eu gosto muito, que eu uso bastante aqui, é a seleção inteligente, ó. Na hora que você clica em seleção inteligente, ele dá um print da tela. Por exemplo, eu tô na página aqui da internet, que eu tava fazendo a pesquisa a respeito de um projetor. Aí você vem aqui. Assim que você coloca o seleção inteligente, ele dá um print da tela. E eu posso, inclusive, ou eu salvo aqui o print, ou eu posso extrair o texto. E aqui, já vem a informação do texto que eu acabei de extrair. Aí aqui já tá copiado. Eu posso copiar aqui, ó. A gente pode copiar e fazer a pesquisa em qualquer lugar, inclusive no tradutor. Vocês podem ver que tem em português. Eu posso, sei lá, traduzir pro inglês aqui no Google Tradutor. Isso é uma ferramenta também que é muito útil pra mim. Dá pra você fazer outras coisas também. Dá pra você fazer a mensagem animada, usar o tradutor direto, várias coisas. Então, a canetinha, ela é excelente. Pra mim, tá sendo bem útil. Eu achava que eu ia usar menos e tô acabando usando mais do que eu tava pensando. Agora, pontos negativos desse aparelho até agora que eu já encontrei pra vocês. Pessoal, quando eu falei que eu tava pegando um telefone da Samsung, sempre tem as pessoas que já foram usuários da Samsung e falam comigo que não mexam mais com o telefone da Samsung. Eles falam que o aparelho da Samsung trava, que dá muito bug. Mas, normalmente, são pessoas que usaram outras versões como eu. Eu tive o Galaxy S3 e não gostei. Eu também tive no Motorola o Razer, que era top na época. São aparelhos também que eu não gostei muito, mas são aparelhos antigos. Tanto que eu falei pra vocês que eu tenho o iPhone desde o 4. Então, as pessoas sempre falam, e a Samsung, eles ainda tem, eles duvidam um pouco da qualidade da Samsung. Eu não me arrependo. Só que, vamos lá. O aparelho, eu tenho pouco mais de um mês que eu tô com ele. Ele já apresentou o primeiro bug. Vocês podem ver aqui, ó, que ele veio uma atualização. E ela tá pausada. Tá aqui. Essa atualização tá pausada. Só que eu ponho pra baixar. Ele põe a guarda. E não volta mais. O cara da Samsung... Eu já entrei em contato com a Samsung. E ele falou que provavelmente eu vou ter que formatar o aparelho. Então, isso já é um primeiro problema que eu já tive. Outro problema. A bateria, ela é de 4.000 mAh. Assim, quando eu tava pesquisando pra pegar esse aparelho, foi engraçado porque... Eu assisti um vídeo. E uma pessoa falou que isso era um ponto positivo. Não, que o aparelho, ele aumentou a bateria. A bateria é muito boa, é 4.000 mAh. E uma outra pessoa, ela falou que o ponto negativo do aparelho era a bateria. Minha opinião, poderia ser maior. Talvez seja complicado porque até o Note 10, pra colocar uma bateria um pouco maior, se tiver que tirar a entrada do fone de ouvido. Mas, assim, ela dura um dia. Mais do que isso, não dura mesmo. Às vezes, eu tenho que... Se eu carregar à noite, sempre à noite eu tenho que carregar. Então, um dia é o que ela funciona. E tem vezes que eu tenho que carregar duas vezes num dia. Então, a bateria poderia ser um pouquinho melhor. Mas, assim, são poucos os pontos negativos que eu tenho nesse aparelho. Então, eu tenho que carregar.